E nesta terça-feira foi a vez de prefeitos e secretários de saúde dos estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Amazonas e São Paulo receberem orientações e esclarecerem dúvidas sobre o programa Mais Médicos. A ideia com esses encontros é incentivar também a participação dos municípios no programa. O Mais Médicos quer acelerar os investimentos em infraestrutura de saúde e levar profissionais para municípios do interior do país e periferias das grandes cidades.